Tá muito sol aqui, então, se estiver atrapalhando aí, né, você vê muito bem, a gente vai entrar, gente, na nossa casa nova. E a gente, né, não faz muito tempo que esse dia se mudou, não tem muito móvel, porque vai demorar 40 dias pra chegar. Então, vai demorar pra chegar alguns móveis. Então, ó, aqui, olha, gente, é o meu jardim, aqui, ó, essa florzinha, a chiqueira, aí, ó, ali é o nosso carro novo. Gente, olha, que chique, casa nova e carro novo, ó, carro novo. Antes, meu carro era uma turma, agora é um Fiat Móvel. Então! É hora da dimensão! Vamos entrar? Ai, tá quente, eu não comecei. Ai, 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 tá quente. Vamos entrar? Ai, aqui. Arfeita um pouquinho, um arzinho bom. Pronto. Agora, aqui, gente, é minha sala. Aqui está o meu sofá, de perama. Para receber o controle e o negócio de internet. Aqui, olha, gente, está os seus instrumentos, a caixa de som, né, os instrumentos. Aqui é o meu violão e ali é o violão do meu pai. Aqui é o meu escritório. E aqui, né, é o computador. E aqui é a área de costurar. Ali é a área do seu olhinho. Ele fica todo bonitinho aí. E a gente comprou uma caixinha de areia para ele. Na verdade, não é de areia, é caixinha de cocô, né? Então, ó, a gente vai ver ele duas vezes. Porque nas janelas do meu quarto, a gente já dá para ver ele, então, ó. Aqui é a sala de cantar, que aqui está ali. E aqui é a vizinha, gente, ó. A geladeira, os copos. Ó, não tem que armar, porque não chegou aí nos móveis. A gente tem que colocar algumas coisas. Então, está aqui, ó, na área de crufeira. Então, né, aqui, ó, o olho, o olho. Vamos no sol de novo para mostrar para vocês a área de lazer. Onde tem o botinho. Olha o botinho aí. Aqui, ó, é a cadeira, a churrasqueira, a pia, né, as varinhas, o fogão elétrico, né, para fazer fritura, vai fazer aqui fora para montar o azeite. Aqui é a lazeria, e nós já podemos pensar para a garagem, para o carro. Ali, ó, gente, aqui, ó, da piscina, ali embaixo é o porão, que ele não vai descer, porque é muito perigoso. Aqui é a peste, que eu tenho aqui. E, ó, ali, ó, tem uma bruxa aí, ó, vem cá. Aqui, no banheiro da piscina. Aqui, ó, a privada, a história, porque é o número 2. A pia, o sabão, a água e a decoração, né, a florinha. Aqui, ó, a gente vai para o quarto da minha mãe e do meu pai. Entrando aqui. Aqui está a cama. As malas para trazer as coisas. Vixe, está cheio de caixa. Olha, está cheio de caixa ainda. No closet. No closet do meu pai. Aqui, é o banheiro do meu pai e da minha mãe. Tem dois chuveiros, duas pias e uma piscina. Ah, ó, ó. Aqui. Espera, deixa eu mostrar uma coisa. Ah, não, não, não. Ah, isso aqui. Perfume. Para ficar tirando no vídeo. Mas você não vai mexerar, porque não dá. Que pena. A tecnologia do futuro tem que acrescentar um cheiro para você me cheirar, tá? Aqui, ó. Tecnologia do futuro. Cheira isso aqui. Aqui, que é a porta. Aqui, ó. A gente vai conhecer o quarto da Rebeca. Rebeca, a divertida. Ela fez um desenho, né, do quarto dela. Olha. E aí, tá aqui, Rebequinha. Ela está aqui na mesa dela de papelão. Aqui, né, é a cama dela. Aqui é a parte de brincar dela. Ah, né, pra brincar. Agora, brincar. Aqui, brincar. Aqui, ó. Tem muitos quadros, gente. Ali, ó. Ali, ó. Olha aí, o Rebeca. Nossa, aqui, ó. É a Rebeca bebê. Todas as fotos. Muito bom, muito bom. Aqui, gente, olha. É o desenho que eu fiz para o meu quarto, ó. Ficou muito bonito. Demorou muito tempo. Deu muito trabalho. Então, para o meu quarto, onde todos vocês esperavam. Aqui, ó. A minha mesa e coisas aqui. Aqui, gente. É a vela que eu fiz com a minha avó hoje. Que eu dormi lá na terra e eu fiz com ela Um beijo, vó, se você está assistindo esse vídeo E aqui é o Teddy, como ele está aqui E eu disse que a gente vai ver duas vezes o cenoura Então, está a janela Aqui o espacinho dele, para vocês verem mais perto E isso aqui, aqui Agora, para não darmos isso, né Aqui é a minha cama, né As minhas roupas As minhas decorações Essa vela, gente Eu também fiz com minha vó Porque ela é do Super Mario, não ficou nela? Esse, esse pantomiminho, dá para o lado da veladeira Para o lado da veladeira E aqui é o meu cofrinho do pão Aqui, ó, gente É o meu cantinho de brincar E tem muitos brinquedos E não para... Aqui, ó, um réguro E não para por aqui, não Vem para cá Aqui está o nosso banheiro Que a gente divide, olha Aqui está o quarto da beca E aqui é para o meu quarto E aqui são os peixinhos, né E aqui está o buchas O meu gel que eu faço sempre Só que eu não passei o meu gel Não sei por que o meu gel não passe Só quando eu não passei o meu gel Passo muito gel Ai, minha gel Então, a gente vai descer no condomínio Para andar e vender A Rebeca já aprendeu já Então, a gente vem E o meu amor Eu tenho que deixar o meu gel Não A Rebeca Vou ter que ir para cá Não é? Vou ter que ir para cá Ah, já Lé, não estamos Vem para cá É o tapetinho Aqui é o carro novo, olha Fiat Móveis Aqui, ó É do Corinthians É o final de prezo E é o carro esportivo Tem esse negócio Forte E forte E aqui está a minha bicicleta Minha bicicleta não mudou Está quebrada aqui no final Tem que comprar uma nova Uma maior também Vamos lá Uhul É um negócio Uhul Rádico Isso, muito bem Merece mais um pedaço de torta de palminho Ai minha irmã, está ótimo Então é isso galera Tomara que vocês tenham gostado da minha casa Do meu condomínio que está bem ali Só que não é aquela casa Que é a casa de outro morador Mas A gente galera É o primeiro morador desse condomínio Nossa casa é cheia de caixa ainda Mas está muito da hora galera Então quem gostou Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Veja todos os meus vídeos Compartilhe E tchau Dois Três Já Júnior 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 Júnior